Para quem ama, para quem quer reconstruir o amor, um cabelo grisalho é charme. Uns quilinhos a mais é fartura. Quando se ama, você não olha só o exterior da pessoa, você aprecia a joia do seu coração. Então tem gente que fica seis horas por dia no computador, e a mulher está chamando e só fica... Seis horas olhando o computador, quantas horas você fica olhando para a sua mulher? Não fica olhando, não fica olhando. E tem mulher também que é dose, né? O marido está olhando, aí fica assim... Olha para mim não, estou com vergonha, para de olhar para mim, você está olhando para mim demais, o que você quer? Nada. Nada. Dica três, observe as pequenas coisas. Dica três, a estátua era enorme. Eles observaram uma parte da estátua, um pequeno detalhe, que era o escudo. Se você vier a estátua toda, o escudo é um detalhe. A estátua é muito bonita, mas eles olharam o detalhe, que é o escudo. Você já notou que a maioria de briga na família e no casamento é por pequena coisa? É por coisinha que dá para passar, dá para relevar, dá para... Não, mas você gosta de brigar. Uma coisinha pequena, você tem que espetar o outro. Ah, rapaz, eu não deixo passar, mas não deixo, comigo não passa nada. Você vai ter um casamento tipo inferno. Tem que deixar passar, tem que fingir que não vê, tem que deixar, vai. Coisa pequena, não fica discutindo por pouca coisa. Se eles tivessem olhado a estátua toda, veriam a beleza da vitória. Mas estavam agarrados apenas no escudo, que é uma parte. Dica quatro. Escolher o certo. Dica quatro. Cada cavaleiro tinha na cabeça a certeza de que eu poderia verir o outro. Só que eles escolheram o caminho errado. Um feriu o outro. No casamento, na sua família, você tem o mesmo poder do cavaleiro. Você tem poder de ferir as pessoas. Você tem poder de ferir a sua esposa com a língua. De ferir o seu marido com a calúnia, com a ingratidão. De ferir os seus filhos com a sua ausência. De ferir os seus pais com a sua desobediência. Nós temos o poder, como os cavaleiros tinham. Um ferir o outro, nós também temos o poder de ferir as pessoas que amamos. Repita. Eu tenho o poder de ferir a quem eu amo. Eu tenho o poder de ferir a quem eu amo. Aí eu sou obrigado a citar Raniero Cantalamissa. Raniero vai dizer assim. Antes de ferir o coração do outro, dá uma olhada para ver se você não está lá dentro. Antes de você ferir o coração do outro, dá uma olhada para ver se você não está lá dentro. Porque ferindo quem você ama, no final das contas, quem sai ferido é? O sofrimento do outro é sofrimento para você. Para que eu fui falar aquilo? Para que eu fui fazer aquilo? Oh festa bendita! Para que eu fui naquilo? Não é assim que a gente fala? A gente arrepende das coisas que faz. Ao invés de usar a sua vida para ferir o outro, você tem que proteger o outro. Cuidar do outro. Zelar do outro. Estamos no campo de batalha. Mas o seu inimigo não é seu esposo. Não é a sua mulher. Não são os seus filhos. É o pecado. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu esposo, são seus aliados. Vocês estão jogando no mesmo time. Dica 5. Conversar com alguém. Eles brigaram. Um feriu o outro, ficaram caídos lá. Oi. Quem foi que chegou? Camponês. O camponês fez duas coisas fantásticas. Primeiro, tratou-os com caridade. Olho na ferida de um. Vinho na ferida do outro. E ele não foi dando palpite, não. É, deve... Não. Você quer ajudar alguém? Procure saber o que aconteceu primeiro. Para depois falar. O ser humano faz o contrário. Você fala. Para depois saber o que aconteceu. Fofoqueiro, intrigueiro, língua solta, linguaruto. Procure saber o que aconteceu para depois falar. Ele perguntou. O que aconteceu, gente? Ele falou que escuta isso, escuta aquilo. Ele foi olhar. Olhou de um lado. Olhou do outro. Depois que ele já tinha abstraído a situação. É que ele deu a sua opinião. Quando nós estamos com problema. Problema na família. Quando você tem um problema no casamento. A coisa mais normal é você procurar alguém para conversar. Aqueles dois guerreiros não conseguiram sozinhos resolver o problema deles. Precisou de uma terceira pessoa. O camponês. Qual é o camponês que você procura quando a sua família está em guerra? Quando o seu casamento está em guerra? Procure um sacerdote. Procure uma pessoa que tem fé. Procure um terapeuta familiar. Não fique procurando quem precisa de ajuda. Tem gente que procura pessoas desprovidas. De uma vivência matrimonial e familiar. Para dar conselho. A pessoa está precisando de ajuda. Teve um colega de Itaúna. Não vou falar o nome não. Mas coitadinho. Ele ficou careca. O cabelo dele caiu rapidamente. Tem cabelo só do lado. O cabelo caiu. Aí a namorada dele falou com ele assim. Não. Você está careca. Ele virou com ela e falou assim. É dos carecas. Que elas gostam mais. Faz o seu. Eu disse. Eu não. Vai arrumar esse cabelo seu. Aí ele pegou um médico. Famoso. Em Belo Horizonte. Que mexe com a área de cabelo. Quando ele chegou lá. Uma filha enorme. Ele falou. Aqui é a minha salvação. Minha salvação. Aí. A secretária. Fulano de tal. Todou vou te receber. Quando ele entra. O doutor era careca. Aí quando ele olhou. Ele falou assim. É brincadeira. Se funcionasse. O primeiro cabelo era esse cara. Se esse cara está careca. O que ele vai me. Está entendendo o exemplo? Foi fato real. Ele passou pelo shampoo. Passou pelo umas coisas para ele tomar. Ele falou comigo. Eu não vou tomar nada. Eu não vou usar nada. Que não funcionou para ele. Ele não vai funcionar para mim. A mesma coisa acontece. Você está com um problema de casamento. Procure um casal sólido. Um casal de igreja. Um casamento exemplo. Para você conversar com esse. Você está com um problema na família. Não procure pessoas que têm família desestruturada. Procure pessoas que possam conversar com você. Dica 6. Estar disposto a ouvir. Aqueles guerreiros foram humildes. Oh camponês. O que você viu aí? Se fosse orgulhoso. Não me fala nada. Nós vamos te cortar na espada. Porque o escudo é de ouro. Escudo é de prata. Não. Fala. Nós vamos te escutar. Aí ele foi e explicou a situação. Você já notou que tem muita briga? Porque outra pessoa não quer escutar. Qual é a frase que a mulher mais fala para o marido. Quando o casamento está em crise. Se você tivesse me escutado. Você não escuta o que eu falo. Quando a mãe fala com o filho. O filho desobedece. Oh menino. Você está surdo? Está escutando o que eu estou te falando? Não. Não é assim. Porque é preciso ouvir o outro. Você quer melhorar seu casamento? Ouça mais a sua mulher. E fale menos. Reclame menos. Critica menos. Deixa falar. Deixa falar. Escuta. Escuta. Deixa o marido falar. É falar pouco, padre. Escuta pouco. Deixa falar. Não queira dar resposta. Não queira resolver problema. Deixa falar. Ouvir as palavras. Última dica. Dica sete. Colocar-se no lugar do outro. É, o camponês falou. Vocês estão brigando à toa. Se um estivesse no lugar do outro. Você veria que o escudo é também de prata. Você veria que o escudo é também de ouro. Tem hora que a gente briga na família. E você briga no casamento. Que você não se coloca no lugar do outro. Antes de você falar uma palavra dura com a sua namorada. Pense. O que ela vai sentir? Se eu fosse ela, eu gostaria de escutar isso. Será que se eu fizer isso, o que o meu marido vai achar? O que a minha mulher vai pensar? O que o meu namorado vai... Você está me entendendo? Se coloque no lugar do outro antes de fazer. Você evita problema. Você evita separação. Você evita divórcio. Disquite. Se coloque no lugar do outro. Quer que eu repita as sete dicas? Dica um. Compreender as diferenças. Dica dois. Apreciar o casamento. A família. Dica três. Observar as pequenas coisas. Dica quatro. Escolher o certo. Dica cinco. Conversar com alguém. Dica seis. Estar disposto a ouvir. Dica sete. Colocar-se no lugar do outro. Antes de salvar a família. Eu quero salvar o casal. Por que eu me preocupo primeiro com o casal? Porque tudo começa no casal. Tudo começa no casamento. São os dois. Se o marido está bem. Se a esposa está bem. A tendência é que os filhos estejam bem. Se o casamento vai mal. Os filhos sentem-se mal. Filhos problemáticos. Pais problemáticos. Os problemas dos filhos. São filhos dos problemas dos pais. Consciente ou inconscientemente. Resolveu o problema dos pais. Você resolve o problema da família. inteira. No meu ponto de vista. No contexto da humilha de hoje. Felicidade na família. Felicidade no casamento. É deixar-se conduzir. Hoje é quarta. Segunda-feira. Vi uma cena saindo aqui na JK. Que eu achei muito bonita. O sinal fechou. E tinha um deficiente físico. Pessoa que não enxergava. Parado. E ele não viu que o sinal fechou. As pessoas atravessaram. Aí tinha um homem que olhou para trás. E viu. Que ele ficou lá. Aí ele voltou. Perguntou alguma coisa. Deu o braço. O outro agradeceu. E os dois atravessaram. E os dois atravessaram. E eu rezei sobre isso. Confiança. É se deixar conduzir. Se aquele deficiente visual. Não confiasse. Naquele ombro oferecido. Ele não tinha atravessado a rua. Vai que ele joga ele num buraco. Vai que ele joga ele numa pedra. Vai que o sinal está abrindo. Ele coloca ele no meio. E está no pé. Aquele cego. Ele confiou. Que o outro. O estava. Conduzindo. Tem aqui na igreja. Algum casal. Recentemente casado. Tem alguém que casou esse ano. Que esteja aqui o marido e a mulher. É. É um casal aqui. Tem um ali. Quem mais? Está aqui. Quem casou no passado? Que esteja aqui o marido e a mulher. Quem já tem uns 5 anos de casado? Esteja aqui o marido e a mulher. Muito bem. Você está o marido e a mulher? 5 anos de casado? Vem cá os dois. Vocês vão gostar. Todo mundo queria vir. Porque eu queria um casal. Não novinho. Mas não idoso. Mas na idade de vocês está legal. Quem aqui é casado há mais de 25 anos? Olha que bonito. Quem é casado há mais de 50 anos? Ó. Deus abençoe. Deus abençoe. Mas a senhora não, né? Essa está. 36. Mas está caminhando bem. Está caminhando bem. Vocês têm 5 anos de casados. Seu nome. Silvia. Reginaldo. Pode vir aqui. Prazer. Não vai falar no microfone não, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. O pessoal tem um medo de microfone. Cadê a... Aqui, ó. Amarra no olho da sua esposa. Abre bem. Abre bem. Espera aí. Deixa eu te ajudar aqui. Tem que abrir aqui, ó. Aí. Fecha o olho, viu? Passa aqui. Isso. Mesmo se eu estiver vendo, você vinha de que não está. Você não está vendo, não, né? Estou, não. Não amarra, não, não. Para a circulação, viu, filho? Isso. Agora, sai de perto dela. Você está sozinho, não anda, não. Passa para cá. Está a mão em mim. A minha mão. Sou eu, o Pato Cristo. Agora, anda para cá. Roda. Agora, você tem que ficar em silêncio. Faça silêncio, senão ela vai saber onde vocês estão. Silêncio absoluto. Silêncio também não é espirrar e nem tossir, não, viu? Pronto. Solta a minha mão. Se eu te pedir para você estar cinco passos para frente, sem ver, você tem coragem? Para frente? É. Você acha que você não vai cair? Ela está confiante no Padre, hein? Pega a sua esposa lá. Ó, o seu marido vai dar um passeio com você aqui. Você confia nele, não confia? Tem aqui uma coroa de Nossa Senhora. Tem um altar, tem candelabro, tem flor. Não pode esbarrar em nada. Viu? Tá. Dá um passeio. Faz um sonzinho bonitinho aí para o casal passear. Agora vai. Pode ir mais rápido. Você vai seguir nele, porque você não está vendo nada. Não pode esbarrar em nada, hein? Vai seguir no seu marido. Isso. Aqui, ó. Não põe a mão em nada, vai acompanhando. Tá bom. Até suei, filho. Até suei. Pode tirar aqui. Tá bom. Agora põe nele lá. Eu te ajudo aqui. Põe lá atrás. Ali é nada não? Não, né? Fica ali e fecha. Isso. Isso. Agora dá as mãos dele. Agora dá um passeio com ele. Dá um passeio. Você vai conduzir ele, porque não está vendo nada. Isso. Para cá. Não pode esbarrar em nada não, hein? Você pode falar com ele, se quiser, para ele se localizar, né? É. Eu te ajudo. Não pode esbarrar em nada. 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 Não há uma sorte. casal, a dinâmica que eles fizeram, é a solução para o problema do seu casamento, tem hora que a esposa não vê o que precisa ser feito, ela se deixa guiar por amor tem hora que o marido cede o lugar de cabeça da família, ele se deixa guiar pela esposa e um está junto com o outro são diferentes, se apreciam, sabem que um pode ferir o outro, mas resolveram se proteger, o que eu queria que acontecesse, aconteceu ela desceu com ele a rampa, quando chegou aqui, eu fiz com ela assim, sobe ela falou com ele, tem um degrau ele subiu, ela falou tem outro, ela subiu, ela falou assim, o último, ele subiu por que ele não disse pra ela? é mentira não tem degrau nenhum porque ele confia, ele está sendo conduzido por ela e ela se deixou conduzir por ele marido e esposa aqui está a solução do seu casamento aqui está a maior dica desta noite você se deixar conduzir e deixar que um e o outro te levem pra Deus que o marido vá pra Deus mas que não vá sozinho que ele leve a esposa que a esposa vá pra Deus mas que ela não vá sozinha que ela leve o esposo e eu quero terminar com eles aqui do meu lado com um texto pequenininho para todos os casais e é como se ele estivesse falando pra você você falando pra ele e você lá no seu casamento também estas palavras são palavras românticas pra gente ilustrar esta noite segura os dois esta plaquinha aqui assim pra frente o pessoal vê isso e eu vou ler o texto aprendi que o amor é feito de liberdade e como ter todos os dias outras opções e ainda assim fazer a mesma escolha compartilhe seu sorriso com quem mereça seu amor com quem lhe dê valor suas lágrimas com quem te acompanha e sua vida com quem te ama manter um relacionamento é como ter um pássaro se segurar forte ele sufoca e morre se deixar livre ele voa e vai embora mas se você segurar com cuidado ele se apega e fica pra sempre com você marido maridos trate sua esposa como uma rainha respeite como uma dama cuide como uma criança e ame-a como uma mulher e saiba que quando realmente se ama alguém a idade o peso a distância e altura não passam de meros números esposa esposas olhem no fundo dos olhos do seu marido e diga eu enfrentaria o mundo todo com uma só mão se você me prometesse que estaria segurando a outra eu prometo de dizer eu te amo todas as noites e te provar isso todos os dias o amor não começa na palavra o amor começa no olhar palavras são passageiras olhares duram uma vida inteira quando o amor for a sua maior fraqueza você será a pessoa mais forte do mundo e nunca se esqueça de que nunca é tarde para pegar uma velha história e escrever um novo final quem sabe o que está faltando na sua família o que está faltando no seu casamento é deixar-se guiar um pelo outro ter confiança colocar a sua vida nas mãos do outro com a certeza de que ele te guiará por um caminho feliz e no final de todos os dias dizer eu te amo assim sem vírgula sem espaço e sem ponto final o que começa com Deus termina com Deus o que começa certo termina certo que o casal aqui simbolize o seu casamento simbolize a sua família e que vivendo as sete dicas que nós demos esta noite com o poder de Deus você verá e eu lhe dou a minha palavra a reconstrução do seu casamento e a salvação da sua família pelo casal que esteve conosco e por esta pregação que deve ser para você luz bênção e edificação louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pode aplaudir o Senhor odevelop o o o Obrigado.